É no inverno dos Alpes suíços que boa parte das principais lideranças internacionais se reúne para tratar de economia e dos temas mais importantes e atuais do planeta. O Fórum Econômico Mundial acontece em Davos, na Suíça, todos os anos e nessa edição deve ter participação recorde. São esperados 3 mil convidados e cerca de 70 chefes de Estado e de governo. É uma oportunidade para o Brasil falar das conquistas e dos desafios para o futuro. A participação do Brasil é fundamental porque o Brasil é uma das maiores economias do mundo, é um país continental e nós notamos, inclusive, pelos interesses para encontros, tanto com a equipe econômica quanto com o presidente, é muito elevado. Digamos assim, nós não damos conta da quantidade de pedidos para reuniões bilaterais e o que mostra a importância do Brasil no Fórum. Ao longo de quatro dias, governantes, empresários, formadores de opinião e membros de organizações internacionais e da sociedade civil debatem, sobretudo, economia, mas temas de várias áreas como geopolítica, meio ambiente, inovação, tecnologia, entre outros, em mais de 400 painéis e sessões. O presidente Michel Temer chefia a delegação do Brasil no Fórum depois de três anos em que o país foi representado no evento por ministros. A convite da organização vai ser um dos poucos chefes de Estado que vai fazer um discurso no auditório principal do encontro. Vai falar sobre o cenário econômico no Brasil, destacar a retomada do crescimento e da geração de empregos e a queda da inflação e dos juros, como resultado das reformas que vem restabelecendo o equilíbrio das contas públicas e melhorando o ambiente de negócios no país. Davos é também espaço para que países promovam oportunidades de negócios diretamente para empresários e investidores internacionais. Existem reuniões do presidente com os principais CEOs das mais potentes empresas na área de energia, na área de óleo e gás, investimentos, na área de tecnologia, na área de fármacos, ou seja, em todas aquelas áreas que estão na ponta não só das modificações no sistema produtivo, como também na incorporação de tecnologia. Além disso, eu e o ministro Meirelles e o ministro Fernando Coelho participaremos de seminários e conversas um a um com empresários e CEOs de empresas que estão interessados em saber o que está acontecendo no Brasil. O presidente Michel Temer vai mostrar o compromisso do governo brasileiro com a reforma da Previdência para tornar o sistema mais justo e sustentável e apresentar a investidores o programa Avançar Parcerias de Concessões e Privatizações do Governo Federal. O Brasil já é um dos principais destinos mundiais de investimentos estrangeiros e estar em um evento com a principal parte do PIB empresarial do mundo é certamente oportuno para estimular mais negócios, maiores investimentos na economia brasileira. Neste ano, o tema do fórum é Criando um Futuro Compartilhado em um Mundo Dividido. Segundo a organização, a ideia é aumentar a cooperação no momento em que as divisões globais têm crescido. Um dos temas centrais do encontro é a quarta revolução industrial e o impacto sobre o mercado de trabalho, da evolução tecnológica e automatização da produção. Essa discussão é muito importante porque a partir do momento que a implementação dessas tecnologias comecem a acelerar, isso vai ter um impacto forte aqui na nossa produtividade e na nossa competitividade. E por isso nós precisamos estar atentos e acompanhando o que está acontecendo no mundo para desenvolver políticas e programas do governo para auxiliar as empresas a enfrentar esse novo desafio.